e para quem não sabe isadora tem pierce onde isa nos mamilos tão bem tá aí e aí a família ainda bem-vindos a mais um vídeo super aleatório este canal também é o canal de vocês esse canal também é deles não é claro que se tem que fazer o que quando eu tô no vídeo do canal gente já deixa aquele lá que já deixa o like comenta quanto tempo tá neste canal quero ver se vocês lembram qual foi o primeiro vídeo que vocês viram dessa família que muito louca sempre a gente é família muito louca fazer já família muito legal também gente mais ou menos a gente tem ali a a nossas loucuras mas a gente tem os nossos momentos de sanidade mental gente tá indo e aí eu vou buscar isso agora porque ela inventou de que não sei encher o rosto de piercing inclusive este aqui também vai colocar um piercing tá pai e filha vão colocar o mesmo piercing quero ver que ah não vocês vão ver né aí vocês vão lá para frente só voltar e vão comentar aqui gente eles vão coisa Dora vai por ela acho que os três ou quatro piercings e tudo hoje tudo isso inclusive eu e Isa vamos tatuar na sexta depois da manhã e eu vou gravar para vocês também a gente vai ficar na lacradona fechado não julguem gente porque tatuagem e piercing é estilo de vida não muda o caráter de ninguém vamos lá nossa que bosta tem muita gente que tem você que é o gloss oi deixa eu dar um gloss pra essa criatura passar aqui gente porque tem esses parar na unha ainda entendeu botou boca porque fez preenchimento labial e agora ele precisa do que tá puxando as peles da boca pelo amor de Deus Jesus não faz isso vai rachar a boca no meio que é que burro gente eu acho que o Gloss ficou em casa e ele tomou no curico curico tá sendo sem o batomzinho dele aqui mas é isso partiu pegar a Isa gente lembrando que a Zadora está por um período aí de TPM drástica gente tá Zica tá Zica tá complicado ela está com humor e faz a cara do humor dela muito feio gente esse é o humor dela tá mas como a gente mostra a realidade para vocês ninguém vai inventar personagem não aqui a verdade nua e crua tá a gente tá aqui em Floripa gente pelo jeito a gente vai se atrasar e hoje tem audiência do Flávio e eu vou gravar o vídeo para você também que aí tá lá que não passa uma agulha no furico dele tá então tem tô gravando esse vídeo do piercing e depois do piercing direto para o fórum com o Flávio que está sendo processado aí a gente vai contar tudo para vocês mas é no próximo vídeo aí fiquem de olho no canal ativam o sininho para não perder e como é que tá o furico dele ele tá assim ó ele já ligou perguntando se nós vamos ver a polícia falou e ambulância e a agulha gente Floripa tá como negócio tá pegando a preço é polícia para todo lado ou se o Flávio disse isso no dia da audiência dele gente não ia passar agulha já não passa a gente não ia passar um suspiro um suspiro no furico dele garoto ia ter um infarto e morreu chegamos aqui ó melhante que que você tem hoje falando o pessoal a audiência bebê e aí cadê a Isa tá se furando já ainda não vamos lá gente gente olha quem tá aqui a mini melhante meu tatuador tá lá só a careca dele apareceu de cabeça de gelo amiga quando precisam fazer quatro não não sei é mentira vai ficar chave 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 de cadê depois de que direto uma audiência tá dentro daquele dia para uma audiência porque tá com medo primeiro vai ser onde língua desistiu dos outros não dói nada o nariz e ficamos lindinho tá cagona cagão sem exceção o Fabinho vai furar a língua já chegou com dor de barriga quer furar fura quer ter experiência tenha tá linda você sabia que ela colocou o piercing nos peitos e não foi comigo se foder tá nervosa ai tô de boa já furou aqui já furou o nariz já furou o mamilo furar a língua é assim ó de boa o Flávio falou que dá menos que me der a língua é menos que é muito rápido gente o sabinho é cagão tá eu ia colocar micro não dá tempo tá não dá tempo de colocar micro hoje gente é tudo ó bonitinho esterilizadozinho tá escovou a língua escovou a língua tá bom ai Jesus Cristo tá chegando a hora neném gente a Thalita tá marcando a língua dela agora bonitinho isso neném isso ai Deus agora vai pinçar gente ali tô falando mais alto por causa da música vai pinçar ali onde ela marcou certinho vai tacar a agulha de uma vez só e rapidinho gente rapidinho rapidinho gente rapidinho eu vou deixar até o arroba da minha amiga aqui quem quiser furar tá aqui em São José Floripa Palhoça região vem furar que não dói nada né Isa Isa se doer eu pisco uma vez não gente este foi o resultado bota ó gente ó assim ficou dói dói não dói agora é quem sabia você falou que ia furar outra é cagão né claro que não acho que vai ficar bonito é querido aí tu seca vai furar o nariz não desistiu esse é o estúdio da minha amiga maravilhosa ó nossa olha esse piercing gente tem muito piercing muito minha cara gente de lua dourado tô muito afim de montar uma orelha dourada cara cara olha que lindo esse aqui olha que lindo esse aqui para quem não sabe Isadora tem piercing onde Isa nos mamilos os peitos também tá a gente vai mostrar tudo para vocês aqui as peças olha os pierces que tem depois nossa os pierces gente olha esse aqui para peito gente esse aqui porque que é umbigo umbigo gosto ó ela vai mostrar quais são os de peito imagina colocou esse aqui no peito esse aqui olha não tem esse aqui de peito não não gosto eu não te perguntei porque tá claro não vou furar o peito Isadora louca é só você ai este é lindo este é lindo para o peito gente tem muita coisa aqui a gente vai vir tatuar na sexta-feira e vai gravar tudo para você gente olha os piercing aí que lindo olha os piercing dourado mas sabia que muito grande é muito ruim né é ruim para cicatrizar nossa olha esses piercing aqui queria muito trocar os meus pratas por uns mas eu não posso ficar mexendo e trocando senão vai inflamar mas olha esse aqui tô apaixonada nesse esse aqui eu achei lindo o tragos tipo é eu queria mas quando eu coloquei na boca aqui todo mundo riu de mim quando eu coloquei acho que fica lindo gente ela ia colocar quatro piercing mas eu vou colocar isso ela coloquei hoje porque gente olha aqui tá verão eu quero ficar muito na piscina e não pode né eu vou esperar passar o verão para furar porque daí eu não vou precisar entrar em piscina nem nada porque nós vamos indo para a praia gente sabinho arregou vamos cantar musiquinha arregou 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 eu não estou suportando mais gente esperar a língua de alinchar mais um pouquinho para vocês verem como que ela vai ficar falando mais de dor e eu vou furar um 5 de 10 tá pior que foi furar o peito ou pior foi mas assim ó se for esse peito a língua deu mais mas se for esse peito aqui eu vou ver se eu acho uma ceninha da Isadora furando o peito e vou colocar para o editor aqui a gente pegou a ceninha furando esse peito porque esse peito não doeu nada porque a gente tava passando um vento no meu peito editor editor joga a ceninha dela aí furando o peito por favor é isso gente a gente deixou uma ceninha aí de quando ela furou o peito também que a gente não tinha compartilhado aqui no youtube com vocês e ela disse que furar o peito é bem pior do que furar a língua né Isa muito gente vamos finalizar esse vídeo por aqui que eu tenho que correr para casa agora porque hoje é a audiência do Flávio e eu vou gravar para vocês obviamente contar tudo o que aconteceu o motivo que ele está sendo processado o que vai acontecer nessa audiência se ele vai pegar serviço comunitário tudo gente que a gente não sabe o que vai acontecer eu acho eu acho que ele vai pegar serviço comunitário também acho gente também acho que seria mas eu acho que é bom para ela é bom é bom para os adolescentes tá isso aí gente é coisa eu vou contar no próximo vídeo um beijo gente amo muito vocês amanhã tem vídeo e tchau tchau